Fala aí meus amigos do VGDB, eu sou Rodrigo Vigia, estamos aqui na BGS, décima BGS, e eu estou aqui com o Igor da Eleven Beat Studios, tudo bem Igor, como é que você está? Tudo jóia, beleza. Gente, vamos ver aqui o Children of Morta. Igor, conta pra gente, o que a gente pode esperar do Children of Morta? Assim, o Children of Morta é um jogo que está misturando um pouco de roguelike com RPG, e ele tem uma jogabilidade bastante diversa, você vai contar com cenários de mapa gerado aleatoriamente, a gente está aqui falando sobre os personagens principais, são a família Bergson, que é uma família de heróis que protege as gerações, essa montanha que, para o cenário desse jogo, para esse universo, é um lugar mágico, um lugar sagrado. E por algum motivo, a partir de certo ponto, esse lugar começou a ser invadido por monstros e a corrupção começou a se espalhar, então o jogo se baseia em você investigar o que está acontecendo ali e ao mesmo tempo defender a montanha, que é um lugar muito importante para ali. E sim, cada um desses personagens tem uma jogabilidade bastante diferente, a forma de interagir com o mapa e com os diversos itens do ambiente são diferentes, então cada aventura, cada caverna, cada dungeon que vocês entrarem vai ser um jogo completamente novo. Eu fiquei muito feliz de ver esse jogo, porque a gente sempre vê desenvolvimento procedural de mapa e fala, meu, como é que é isso? Ah, é simplesmente assim, aleatório. E aqui eles arrumaram uma justificativa. Eu achei isso muito legal. Até mesmo pela questão dessa montanha ser um montanha mágica, quer dizer, no universo desse jogo, um lugar sagrado, essa é uma espécie de justificativa para esse mapa procedural acontecer. Nunca vai ser o mesmo cenário, por uma questão mágica. E quais são as previsões para quais plataformas saem, quando saem? Esse jogo deve sair no primeiro semestre do próximo ano para Steam, Xbox One e PS4. São as plataformas confirmadas até agora. Ah, maravilha. E para quem quiser acompanhar aí o Children of Morta, como é que faz? Vocês têm página, Twitter? O que vocês recomendam? Beleza. Segue a nossa página no Facebook, Televip Studios, e toda a notícia vai estar lá. É isso aí, Igor. Muito obrigado aí. Obrigado a você. E boa sorte. É isso aí, Children of Morta, pessoal.